Então, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Vou fazer uma receita de cupcake de morango. Utilizei essas forminhas mini, que é o mini cupcake. Bem simples a receita. Um ovo, pessoal, que vai bater com o fuê mesmo. Vou colocar a essência de baunilha, mais ou menos uma colher de sobremesa. Bate mais um pouquinho. Dois dedos de óleo mais completa com água. Coloca 30 segundos no micro-ondas, coloca a mistura, mexe de novo. Vou utilizar meia xícara de açúcar refinado. E uma xícara cheia de trigo, tá bom? Uma receita bem simples, básica, e rende 12 cupcakes. Tô acelerando o vídeo, pessoal, porque eu sei que, às vezes, o vídeo fica muito longo se eu ficar falando e passo a passo. Então, assim, uma forma melhor pra vocês verem. E uma colher de sobremesa de pó royal. Não esquece de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se você fez a receita, se vendeu, se deu certo, tá bom? Ó, só mexer com o fuê. Até ficar bem homogêneo. Lembrando que depois do pó royal você mexe delicadamente, tá bom? E agora a gente vai colocar nossas forminhas de cupcake forno pré-aquecido a 180 graus. Ó, eu misturei com a colher. E você vai colocar 3 colheres em cada forminha. E sempre deixar mais ou menos um dedo de espaço pra elas crescerem, tá bom? Renderam 12 certinho. Forno pré-aquecido por uns 10 minutinhos, 180 graus. Já já estão prontos, já tirei do forno, como fica sem estar queimada. O meu forno deu 20 minutos no forno, gente, assou elas. Aí varia do seu forno, se for elétrico é mais rápido ainda, nos 10 minutos já tá pronto. E aí você espeta com o palito, se sair limpo você já pode desligar e tirar. Aí a gente tira assim, eu sempre deixo em cima do guardanapo. Pra ela secar, né? Ou numa grade também, se você tiver. Tá bom? E aí os cupcakes que eu faço, geralmente, se for com pasta americana, eu recheio. Se o cliente quiser. Se for saborizado o chantilly, que nem nesse caso a moça pediu de morango. Aí eu não recheio, porque já vai ter sabor no chantilly. Que eu utilizo leite condensado também. Olha só, que gracinha que fica. Fica fofinho. E agora é só deixar esfriar pra gente poder rechear. Olha que bonitinho que fica. Pra bater, gente, o chantilly, eu vou utilizar o Speed Chef da Tupperware. Coloquei o chantilly, essa daqui 200ml. Vai sobrar bastante chantilly, tá? Que dá pra você fazer até 50 cupcakes com essa receita que eu tô passando de chantilly com saborizado. 15 segundos, gente, é o suficiente pra gente bater o nosso chantilly, ó. Ainda tá um pouco mole. Esse Speed Chef eu utilizo sempre quando eu vou fazer chantilly em quantidade pouca. Quando é bastante, eu acabo utilizando a batedeira. Ó, não cai, viu? O chantilly está maravilhoso. E eu vou utilizar o tangue de morango e leite condensado, ó. Mesma receitinha que eu uso nas trufas. Você coloca leite condensado. Pó de tangue ou pó de morango que você tiver, é da sua preferência. Mexe, mistura. Tá vendo? Até fica bem rosinha. E com sabor, tá, gente? Você tem que experimentando. Aí é no olhômetro mesmo. Porque varia da quantidade. Se for pra uma caixa inteira, aí eu utilizo um pacote inteiro. Mas como é pouco, então, tô utilizando menos, tá bom? Ó, aí você mexe bem porque o tangue tem um pouco de açúcar. Então, ele sinalifica com aqueles gruminhos. A gente vai pegar o chantilly. E acrescentar o saco de confeitais aqui que eu vou utilizar. Ó, eu coloco, misturo. Aí eu vejo se precisa de mais ou não. Aí vocês comentam aqui embaixo se vocês estão gostando do vídeo assim, acelerado. Se aqui é passo a passo, mesmo longo. E eu tô editando no áudio, tá, pessoal? Porque às vezes o vídeo fica com 15 minutos. É muita coisa, eu acho, pra vocês, né? Que estão começando agora. Que precisa correr pra fazer encomenda, pra vender, pra trabalhar. Cuidar, cuidar de filho, cuidar de casa, pra ficar assistindo, tá bom? Olha que lindo que fica esse creme, gente. Se você pôr no congelador, vai virar um sorvete, tá? E agora eu vou utilizar o saco de confeitar. Pra me ajudar, eu vou colocar num copo. Ó, num copo. Coloco dentro o chantilly. Olha que legal. E a gente arruma aqui, puxa. Coloca o restante. Essa quantidade que eu fiz, vai dar pra cobrir os 12 cupcakes, tá bom? Ó, aí você vai usar a criatividade agora na hora de confeitar os cupcakes. Ficam bem fofinhos, vocês viram? A massa fica bem macia, tá bom, pessoal? Não tem erro. Ó, vou fazer assim. De dentro pra fora. E aí você coloca, pode fazer de outro jeito também, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Aí você varia conforme vai dando aí no seu braço, o jeito de você fazer. Cada pessoa, né, tem um jeito diferente de fazer doce. E esse daqui também fica mais bonitinho, que eu gosto de fazer tipo pitanguinhas no cupcake. Olha que bacana. Que lindo, né? E agora, eu fiz esses daqui, mas eu vou terminar o restante. Você pode colocar granulados também, coloridos, se for pra criança principalmente. E o bacana, gente, é que é super simples, fácil de fazer. Eu vendo a 3 reais, porque é um trabalho que ele não trabalha artístico. Que demanda muito, né, tempo. E paciência, né? E aí eu confeito com essa açúcar de cristal. Porque, como é de morango, pra ficar bem bonitinho. Olha que gracinha. Lindo, né? E vou utilizar também o granulado colorido. Nesses outros aqui. Então, façam aí, vê se sai vendas pra vocês. Eu faço sobre encomenda. Aí, quando tem encomenda, geralmente eu faço uma quantidade grande. Que acabo saindo pra vender com eles também. Então, foi isso, pessoal. Aqui, ó. Um cupcake que eu já comi. Na verdade, eu comi dois. Então, os outros estão todos aqui bonitinhos. Espero que vocês tenham gostado. Sobrou bastante chantilida pra utilizar pra fazer mais receitas. Pode fazer de chocolate, de limão, sabor que você quiser. Esses são os granulados que eu utilizei. Olha que legal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, curta, compartilha e comenta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boas vendas. Boas vendas.